alô galera sejam bem-vindos a mais uma dica de química e nesta dica nós vamos fazer exercício pessoal veja bem eu vou fazer um exercício sobre coeficiente solubilidade a matéria tranquila mas alguns jovens tem dificuldade um exercício bem básico para você acompanhar beleza jovem antes dá o seu seu gostinho aqui ó sinta o dedo no gostinha dessa moral para o tio Marco patina esse vídeo aí ó para pelo menos mil pessoas beleza tranquilo então vamos falar sobre coeficiente solubilidade ó coeficiente solubilidade o brometo de potássio apresenta a seguinte tabela de solubilidade o cara me deu a tabela quando bota tabela bota gráfico jovem ele fica com receio porque requer do aluno uma interpretação e você vai conseguir eu vou te ajudar tá olha só a temperatura a 30 graus Celso qual é o coeficiente solubilidade é 70 gramas do brometo de potássio em cada 100 gramas de água a 50 graus Celso eu consigo dissolver no máximo 80 gramas do brometo de potássio em 100 gramas de água a 70 graus Celso eu consigo dissolver no máximo 90 bom então ele foi dado para gente beleza não fiz nada por enquanto considera essas informações e responda as questões 1 e 2 número 1 qual é a massa de brometo de potássio necessária para saturar vamos lembrar o que significa isso vamos lá letra A vamos supor que eu eu tenho um recipiente aqui ó eu tenho um recipiente aqui ó eu tenho um recipiente aqui ó eu tenho um recipiente aqui onde eu tenho aqui ó 100 gramas de H2O a 50 graus Celso 50 graus Celso tá aqui ó e ele quer saturar subir essa palavra aí ó saturar e qual a massa de brometo de potássio necessária para saturar e saturar quer dizer o seguinte é quando a quantidade de soluto que você adiciona atinge o coeficiente de solubilidade tinha um marco não entendi nada vou te ajudar se você olhar na tabela qual é o coeficiente de solubilidade na tabela aí você vai dar uma consultada lá a 50 graus Celso aí você olha aqui a de um marco a 50 graus Celso eu consigo dissolver no máximo 80 gramas tá vamos lá ó 80 gramas do brometo de potássio do KBR para cada 100 gramas de H2O a uma temperatura de 50 graus Celso como é que se lê isso dessa seguinte forma eu consigo dissolver no máximo aqui ó da olhadinha para cá eu consigo dissolver no máximo 80 gramas do cloreto do brometo de potássio que é o meu soluto isso aqui ó é o meu soluto tá eu chamo de ST soluto isso aqui é o meu solvente SV solvente então eu consigo dissolver no máximo da olhadinha para cá eu consigo dissolver no máximo 80 gramas do prometo de potássio para cada 100 gramas de água a quantidade máxima consigo dissolver é 80 como ele falou que ele quer saturar a solução saturar quando a quantidade de coadiciono é igual ao meu coeficiente solubilidade quando atinge o coeficiente solubilidade o meu coeficiente não é 80 ó meu coeficiente que é de 80 então para saturar eu tenho que adicionar quanto aqui nessa solução responde aí para mim muito bem eu tenho que adicionar aqui dentro 80 gramas do KBR do brometo de potássio muito bom essa quantidade que eu tenho que adicionar para saturar a solução e outras palavras a quantidade condiciono tem que ser igual ao meu coeficiente de solubilidade que no caso é quanto 80 gramas beleza tranquilo bom então resposta letra a vai ser quanto 80 gramas de KBR vou ter botar aqui de amarelo 80 gramas de KBR é isso aí que é a minha resposta da letra A agora vamos fazer a letra B pessoal para fazer a letra B como é que faz qual é a massa de brometo de potássio para necessária para saturar 200 gramas de água a 70 graus Celsius sem pressa vamos desenhar aqui o recipiente ó desenhando recipiente bonitinho tá bom aí agora o cara falou que eu tenho que eu tenho que fazer a letra B com 200 gramas de água a temperatura que ele falou Oi essa aqui ó foi a letra A né essa foi a letra A de amor bota aqui para você ó só para ficar bonitinho ó a letra A e essa aqui é a letra B de bola de bola de bola de bola então 200 gramas para que temperatura a 70 graus Celsius ó aí você vai na tabela que o cara te forneceu você vai lá na tabela a a 70 graus Celsius aqui ó a 70 graus Celsius eu consigo absorver no máximo quanto 90 então vamos lá coeficiente de solubilidade é igual a 90 gramas de KBR cloreto brometo de potássio para cada 100 gramas de água a uma temperatura que ele falou que é de 70 graus Celsius não é isso aí vamos conferir 70 graus Celsius beleza então tá bonitinho aqui eu peguei os dados coloquei aqui então olha só quando eu tiver uma temperatura de 70 olha para cá para cima ó quando eu tiver uma temperatura de 70 eu consigo dissolver no máximo ó eu consigo subir no máximo 90 gramas de KBR essa quantidade máxima que eu consigo dissolver só que eu não tenho 100 gramas de água o cara falou para mim que eu não tenho 100 gramas de água eu não tenho 100 gramas de solvente eu tenho quanto de solvente agora eu tenho 200 aí eu vou fazer uma reguinha de 3 como é que faz sangue de 3 simples ó 90 gramas do sal do sal de KBR eu consigo dissolver galera em 100 gramas de água e o detalhe é que eu não tenho 100 gramas de água eu tenho quanto agora 200 com 200 gramas de água eu eu vou conseguir dissolver eu vou conseguir dissolver quanto no total aí eu vou conseguir dissolver x x é igual fazendo a matemática elementar esses dois zero vai cortar com esses dois zero beleza vai ficar cento do nove nove dezoito cento e oitenta gramas de KBR que eu consigo dissolver em cada 200 gramas de água beleza é isso e essa que é a resposta eu consigo dissolver no máximo 180 qual foi a pergunta dele mesmo vamos lembrar qual a perguntinha dele aqui ó ó qual a massa de brometo de potássio a então saturar é quando é só adicionar a quantidade de solubilidade é necessário é para saturar para alcançar o coeficiente solubilidade agora com 200 gramas de água eu consigo dissolver no máximo 180 então para saturar essa solução de aqui eu tenho que jogar conta aqui dentro muito bem tem que jogar 180 gramas de de KBR de prometo de potássio a então saturar quando é só adicionar a quantidade máxima que eu consigo dissolver sim ou a gente chegou à conclusão aqui ó que eu consigo dissolver no máximo quanto 180 em 200 gramas como aqui tem 200 gramas eu tenho que jogar quanto aqui para dissolver tudo 180 para saturar continuar difícil tranquilo né coloca aqui nos comentários aqui a sua dúvida os seus questionamentos participa aí ó o objetivo do canal aqui é ajudar você número dois questão dois uma solução foi preparada a 30 graus Celso então olha só vamos botar para quebrar aqui ó uma solução foi preparada ó uma solução foi preparada a 30 graus Celso tá aqui dissolvendo os 40 gramas de borometo de potássio ali dentro só que ali dentro tinha 100 gramas de água 100 gramas de solvente 100 gramas de água essa solução é saturada você já aprendeu que saturada é quando a quantidade do soluto que eu adiciono é igual ao para o meu coeficiente quando atingir coeficiente beleza vamos ver na tabela lá a 30 graus Celso mas antes deixa eu mudar aqui a cor da canetinha para ficar um espetáculo a 30 graus Celso vamos analisar lá aí você vai lá a 30 graus Celso a atimar com a 30 graus Celso eu consigo dissolver no máximo quanto 70 então olha só coeficiente de solubilidade é igual 70 gramas do soluto que é o brometo de potássio para cada 100 gramas do solvente que é H2O a temperatura de 30 graus Celso como é que se lê isso olha aqui para cá ó aqui em cima eu consigo dissolver no máximo quanto 30 gramas ou 70 gramas de KBR para cada 100 gramas de água quando eu tenho 100 gramas de água 30 graus Celso eu vou dissolver no máximo eu vou dissolver no máximo 70 gramas esse é o máximo que eu vou dissolver perfeito só que o cara o cara não colocou 70 pessoal o cara colocou uma quantidade aqui ó inferior ao meu coeficiente solubilidade então como a quantidade que eu adicionei aqui ó que é 40 é menor do que o meu coeficiente de solubilidade de solubilidade que é 70 isso quer dizer que isso aqui ó é uma solução e insaturada olha que ó bacana ó insaturada pessoal o que que é uma solução insaturada é quando a quantidade do soluto que eu adicionou que no caso é 40 é menor do que o meu coeficiente de solubilidade que é quanto 70 isso é uma solução insaturada então ele pergunta essa solução é saturada não não é saturada ela é o solução insaturada tô sendo claro com vocês espero que sim ó solução insaturada beleza não esqueça de deixar que o seu like aqui ó nessa aula de compartilhar no canal tem diversas aulas de química para te ajudar coloca aqui os seus as suas dúvidas que eu vou te ajudar beleza um forte abraço para você para elas um beijo para eles um abraço